Em dia e noite, a dor da gente, os olhos mentem dia e noite, a dor da gente, os olhos mentem dia e noite, a dor da gente, a dor da gente, a dor da gente. Enquanto houver você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar A cena repete, a cena se impede Enchei na minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escolha Tua ausência fazendo silêncio em todo lugar Metade de mim agora é assim De um lado a prosívio, é boa saudade por tua luta Força e coragem pra chegar no fim E o fim é belo e santo Depende de como você me ouve o pé A fé que você deposita em você E só, só, enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só, enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só, enquanto eu respirar Só, enquanto eu respirar Só, enquanto eu respirar A CIDADE NO BRASIL